Fala galera, aqui quem fala o Vagabras, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada acabou de ser a atualização massiva, né, 17.40, então nesse vídeo, obviamente, vou comentar alguns vazamentos e novidades bem interessantes. E é o seguinte, pra começar, né, então, falando de todos os itens vazados, hoje muitas skins foram vazadas, começando então, né, pela skin lendária chamada Galaxy Grappler. Olhem só, mano, que skin bonita, né, como se trata de uma skin lendária. Fazia tempo já que uma skin lendária não tinha sido vazada, se eu não me engano. É claro, né, que ela vai custar 2.000 V-Bucks quando for lançada aí na loja. Outra skin é essa skin épica chamada Vox Hunter, só que essa ímã, como dá pra ver, vai fazer parte de um pacote, tá? Que eu já vou comentar mais detalhes depois, né, como dá pra ver, vem a skin, né, mochila, alguns itens, e um pacote, né, que você consegue 1.500 V-Bucks, completando certas missões, como eu disse, eu vou falar mais detalhes ao decorrer do vídeo. Mas continuando aqui, falando das skins, também tem essa skin rara aqui chamada Lars, só que essa aqui, mano, de acordo com vazamentos, não vai ser lançada na loja do Battle Royale, e sim na loja do Salve o Mundo, tá? Outra skin rara é essa aí, mano, masculina, chamada Cade, que eu sinceramente achei uma skin, mano, bem da hora até. E por fim, então, mano, falando das skins em comuns, cinco no total foram vazadas, que vão fazer parte do mesmo conjunto, né, todas essas skins femininas, uma chamada Wave Warrior, a outra Died Breezy, a Sneak Girl, a Color Crush e também a Sunburst Down. Acho que é assim que se fala, tá? Se eu falei errado, já peço desculpa, mas como dá pra ver, elas vão fazer parte, né, do mesmo pacote, acredito eu, que além de você poder comprar, né, cada uma separadamente por 800 V-Bucks, também vai ter o pacotão, né, com aquele desconto em V-Bucks. E bom, né, como algumas skins foram vazadas, claro, as mochilas delas foram vazadas também. Começando então, falando dessa mochila lendária, né, que claro, é da skin lendária, chamada Hands of the Galaxy, olhem só que mochila bem diferenciada, na minha opinião. Também tem essa mochila épica chamada Elder Foxcrest, né, que obviamente é da skin épica também. A mochila Oasis Wind, também foi vazada a mochila da Mulher Maravilha, né, que é a capa dela, que já tinha sido anunciada pela Epic, mas enfim, tô colocando aí na tela também. E duas mochilas raras, né, uma chamada Tower of Power, a outra Rear Die, e também, né, tem essa mochila aí que é a guitarra, né, chamada Stormer. E do lado dela tem então a Zadelta, né, da Mulher Maravilha, que também já tinha sido anunciada pela Epic. Eu não mostrei a skin, tá, porque a skin também já tinha sido anunciada pela Epic, que não é novidade aí pra ninguém. E bom, agora falando das picaretas, muitas picaretas foram vazadas, olhem só que interessante. Foi encontrada essa picareta dupla, né, que é da raridade épica, chamada Galaxy Star Blades, que me parece, né, ser uma picareta muito bonita. Também tem essa picareta épica aí chamada Vox Mane. A picareta em comum do lado, né, Far Out Vibes, né, bem diferenciada. Essa outra picareta em comum, né, Prop Shop, e do lado dela uma picareta dupla épica também Vox Fangs. E por fim, então, essas últimas três picaretas, duas da raridade rara, né, uma chamada Quert Aix, a outra, que é a picareta dupla, Blades of the Desert Moon, e também, né, a picareta, então, da Mulher Maravilha. E o pessoal aí que é fã de envelopamento, hoje três foram vazados, todos eles da raridade rara, um chamado Fox Clan Future, o outro Life is a Beach, e também o Vortex Troll. Então tá aí, né, todos os envelopamentos que serão lançados na loja. E pra finalizar, então, né, aqui os itens padrões, tem também, né, as danças e gestos. Olhem só, tem o gesto da Mulher Maravilha, que eu acredito que vai ser um gesto embutido, né, que não vai ser lançado na loja. Também tem o gesto Reinal for NPCs, né, que pelo jeito é o gesto Reinal que já foi lançado, só que somente pra NPC, tá ligado? Que eles, alguns, quem sabe, vão fazer esse gesto aí no meio da partida. E por fim, então, né, o único gesto que aparentemente vai ser lançado aí na loja, né, esse gesto raro chamado Dream. E olhem só, eu falei, né, o fim dos itens comuns, porque também foi vazado alguns outros itens um pouco diferentes. Por exemplo, esse spray, mano, da Racer Instincts, né, que no caso é da Taxista, que pra quem não sabe é uma skin que foi vazada há muito, muito tempo, e agora, mano, foi encontrado esse spray indicando que, pelo jeito, a skin finalmente vai ser lançada. Então, se você tá esperando, né, o lançamento desse taxista, fique ligado, ela pode ser lançada em breve. E também, né, vazou, então, essa música, né, do lobby, aí, música dos Alice, né, Invasion Remix. Quem curte música, né, já fique ligado, vai poder comprar na loja. E olhem só, mano, também foi encontrado esses três brinquedos, que é uma bola de basquete, de golfe e também de futebol, que tem ali, né, a logo do Fortnite, que eu achei bem diferente, né, porque faz muito tempo que brinquedo não é vazado, e agora, né, três brinquedos bem parecidos, né, com a mesma logo, no caso, foram encontrados nos arquivos. Então, o meu pop-it é que vai, tipo, sei lá, né, ser uma recompensa gratuita, ou vai ser, tipo, brinquedo de NPC, tá ligado, no mapa, alguma coisa diferente vai ser. Então, se eu tiver descoberto, né, mais detalhes, o pessoal comentar mais coisas sobre esses brinquedos em específico, obviamente, eu vou comentar com vocês aqui no canal também. Então, tá aí, mano, todos os itens, né, que foram vazados hoje, que vão ser lançados na loja, né, se você curtir alguns deles, já vai preparando os V-Bucks na conta. E só pra fechar aqui, então, o assunto de itens, né, como eu falei, olhem só os detalhes aí do pacote, né, da skin do Vox Hunter. Pra você conseguir os V-Bucks, então, você vai ter que completar, né, missões incomuns e raras. Olhem só, sem V-Bucks, completar seis missões, depois doze missões, dezoito missões, vinte e quatro, e por fim, então, né, completar trinta missões, você consegue, né, no total, mil e quinhentos V-Bucks. Se você curtiu o pacote, né, fique ligado, eu acho, né, que ele vai ser lançado aí por dinheiro real. Eu acho não, né, tenho certeza, porque tem V-Bucks, então, vai ser por dinheiro real. E olhem só, manos, quem tem a skin da Scarlet Commander na conta, fique ligado que hoje ela vai receber, então, essa nova variante, né, Dark aí, uma variante diferenciada, então, né, eu sei que essa skin muita gente tem na conta, fique ligado, vai receber, então, esse novo estilo. E olhem só, manos, agora mudando de assunto, eu quero falar do modo Impostor. Olhem só, manos, foi vazado o mini mapa desse modo, e como dá pra ver, é praticamente idêntico, né, o mapa da Among Us. Então, sim, manos, 100% confirmado, né, Fortnite e Among Us. Aí você me pergunta, e vai ser uma parceria? Aí eu já não sei, manos, porque a Epic Games não deu nenhum indício, né, de parceria com Among Us, mas o modo, né, tá realmente muito idêntico. Além desse mini mapa, né, também foram vazados os skins que você vai poder utilizar no modo, como dá pra ver, vai ser o Jones, né, mudando aí a cor do seu traje, então, idêntico ao Among Us, tá ligado? Amarelo, verde, vermelho, laranja, enfim, né, as cores aí que todo mundo já conhece. A imagem do modo vai ser essa aí, o que eu achei estranho, né, porque a gente só vai poder utilizar pelo jeito a skin do Jones, mas a imagem do modo tem outras skins, mas, enfim, acho que é só pra representação mesmo. Então, basicamente, né, o modo do Among Us dentro do Fortnite. Então, realmente, aqueles teasers anunciados pela Epic, todos eles, né, vão ser aí, então, pra esse modo. E, infelizmente, a única mudança no mapa, né, de fato, do Battle Royale vai ser no Castelo do Coral, né, porque, como dá pra ver, foi vazado, então, a imagem, né, do fundo do lobby, então, né, Castelo do Coral vai ser abduzido pela Nave Mãe, né, assim como foi Pantano Group duas semanas atrás. Eu não acredito, né, que todo local vai ser removido, acho, né, que somente alguma parte dele, assim também, né, como Pantano Group. E só voltando a falar, né, sobre o modo, então, do impostor do Among Us, como eu disse, eu não sei se é uma parceria, de fato, né, com o Among Us, porque a Epic Games não falou nada sobre isso. Será mesmo que eles copiaram o modo na cara dura, tipo, e não fizeram parceria? Pode ser que sim, tá ligado? Mas, de qualquer forma, então, né, se você é muito fã do Among Us, fique ligado que agora, né, vai ter o modo impostor no Fortnite pra você poder aproveitar aí bastante. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários, né, que você achou desses vazamentos e novidades. Se você curtiu, então, os itens vazados, né, hoje muitas skins foram vazadas fazia tempo já, né, que não tinha tantas skins encontradas. E skins, né, diferentes, né, finalmente uma skin lindária foi vazada fazia um bom tempo que uma skin lindária, né, um pouco diferente não era encontrada nos arquivos, né, e hoje, finalmente, uma skin com temática da Galaxia, né, pelo jeito, foi vazada e vai ser lançada muito em breve na loja do game. E se você gostou do vídeo, é um pequeno custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em alguns assuntos e novidades interessantes da atualização, né, lançada agora há pouco aí no Fortnite Battle Royale. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!